Se tem uma coisa que alimenta a imaginação de vocês agora, nesse momento, chegando aí perto da prova objetiva do trigésimo exame de ordem, será que a prova vai ser difícil? Como é que vai ser o grau de dificuldade dessa primeira fase? Essa pergunta recorrente ocorre desde que o exame de ordem é exame de ordem. Todo mundo quer saber se vai ter bala na agulha para poder superar a primeira fase. Tem que entender antes o que a FGV tem feito com as edições passadas para a gente poder projetar ali o que pode vir a ser a trigésima edição. Na última prova, curiosamente, nós tivemos ali duas questões anuladas de ofício, duas questões anuladas porque estavam, assim, muito erradas. Com certeza, em função da anulação de ofício, a FGV deve ter tomado ali o seu puxão de orelha. Mas, né, a gente pode imaginar que, poxa, puxar a orelha da FGV a prova vai vir boa, vai vir melhor. É indiferente porque problemas em prova nós temos há muito tempo e a FGV não muda muito, não. Mas eu acredito que por ser a última edição do ano e geralmente, e isso é verdade, a última edição costuma ser boa, nós temos um primeiro elemento condizente com a ideia de que pode vir a ser uma boa prova. Mas, nós temos aí algumas variáveis que precisam ser consideradas para a gente tentar entender como é que vai ser essa segunda fase, dessa primeira fase. Dá uma olhada aqui, ó. No sábado, só lembrando, nós vamos ter o No Alvo, vai ser presencial em Recife. Quem for de Recife, participa com a gente, se inscreve lá no site do Jus21. Quem não for de Recife, quiser acompanhar, acompanha pelo YouTube, vai ser bem legal, tá bom? Bom, aqui nós temos a percepção de dificuldade da prova. Lembrando, essa percepção não tem nada a ver com a opinião de seu ninguém. É baseada em estatística, tá? Só número. Então, o que é uma prova difícil? Aquela que reprovou mais em primeira fase, e os dados são em primeira fase. O que é uma prova fácil, né? Ou mediana, fácil, a gente não pode nunca chamar, mas mediana os números dizem também. Volta pra cá. Tivemos ali, no vigésimo exame, né? Uma prova considerada de mediana pra difícil, tá? No vigésimo primeiro, foi a terceira pior prova de todos os tempos, considerando as estatísticas. Então, foi uma prova bem complicada, muito choro e ranger de dentes. No vigésimo segundo, foi uma prova mediana, né? Eu diria que, dentro da história do exame de ordem, a gente podia dizer, ó, foi boa. Foi uma prova que aprovou muito mais do que o vigésimo primeiro, ninguém reclamou. Foi uma prova legal. E aí veio aquela prova paradigmática, né? O exame de ordem começou a mudar seriamente aqui. Aqui tivemos uma mudança grande, que foi a redução das questões de ética de dez pra oito, né? De também de direitos humanos de três pra duas, uma reorganização na distribuição da prova. E foi a pior prova de todos os tempos, estatisticamente. Foi uma desgraça. Reprovação em massa dos candidatos. Essa prova, ela meio que seguiu a tendência desse vigésimo primeiro, teve essas mudanças, impactou bastante. Como contraposição, tivemos aqui o vigésimo quarto, que foi mediana, aprovou quatro vezes mais, na verdade, candidatos, do que na prova do vigésimo terceiro. Impressionantes, quatro vezes mais. E aí nós viemos numa sequência inédita dessas três provas aqui. Vigésimo quinto, vigésimo sexto e vigésimo sétimo, que foi a quarta pior prova de todos os tempos, estatisticamente falando. Nunca, nunca, nós havíamos tido uma sequência de três provas com a mesma percepção de dificuldade. Ou eram duas faces, havia uma difícil, duas difíceis, havia uma face. Nunca tivemos uma sequência de três edições com três provas difíceis. E aí aconteceu exatamente isso. Vê o vigésimo quinto, que teve, acho que a prova em termos de questões de ética, pior de todos os tempos. Vê o vigésimo sexto, que teve uma aprovação um pouquinho mais, miséria mesmo, maior do que a do vigésimo quinto. E aí veio o vigésimo sétimo, que foi a quarta pior prova de todos os tempos, estatisticamente falando. Se não me engano, foi 18% de aprovação aqui na primeira fase. No vigésimo terceiro, havia sido 13 só. E isso impressionou. Daí veio o vigésimo oitavo, mediana para difícil. A prova veio com um padrão muito parecido em termos de redação, com as três últimas, mas aprovou mais. Teve uma aprovação um pouco maior. E, finalmente, o vigésimo nono, que a gente pode chamar de difícil, seguindo o padrão do vigésimo quinto e vigésimo sexto. E já de algum tempo eu venho falando, ó, o nível, o patamar do exame de ordem subiu um degrau a partir do vigésimo quinto exame. Subiu um degrau, ponto. Ah, mas não sei o que. Subiu um degrau. Se tornou um pouco mais complexa a prova a partir do vigésimo quinto. Isso é nítido. Tanto é que as provas paradigmáticas, né? Se você quer saber se você vai bem no trigésimo exame, você pega vigésimo primeiro, vigésimo terceiro, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo nono. Seriam as provas paradigmáticas, que, assim, resolvendo elas e ficando acima dos quarenta pontos, você está muito bem no trigésimo. Mas aí vem o trigésimo. Maurício, nós temos uma sequência ruim. Vamos rever aqui, ó, uma sequência ruim de provas. Isso é inequívoco. O que é que vai ser do nosso trigésimo exame? Eu acredito, eu acredito mesmo que ela não vai ser tão ruim quanto o vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo e vigésimo nono. Não vai. A FGV vai dar uma aliviada nessa prova, até para não gerar muita controvérsia. Mas essa é uma impressão. Mas Maurício, a tendência que você mostrou é numa. Nós estamos numa prova de final de ano. Nós estamos numa prova em que, pela segunda vez, nós temos aquele problema na isenção, né? Na prova passada, os candidatos foram pegos de surpresa com as mudanças dos critérios de concessão de isenção. Então, muita gente ficou de fora da prova. Esse pessoal está chegando agora. Nós vemos uma sequência só de provas complicadas. E eu tenho a impressão de que agora, pelo menos, uma prova mediana ou mediana para difícil. Não vai ser difícil, difícil, como aquelas provas mais complicadas. Claro, vocês estão vindo se preparando bem, estão estudando direitinho. Tem que estar prontos para qualquer cenário. E a ideia de preparação para o exame de ordem, e eu sempre falo isso, né? Preparação de longo prazo, estudo consistente. É exatamente para permitir que o candidato se enfrente a qualquer cenário que apareci. Porque essa é a demanda. Eu vejo aí muitas soluções tampões, muitas soluções mágicas. O cronograma de estudo mágico, que é revolucionário. O cronograma de estudo não tem nada a ver com a assimilação de informação. É só um organizador de agenda, por assim dizer. Não modifica nada. Os percentuais de reprovação, inclusive, se mantêm o mesmo. E as soluções mágicas que surgem por aí não têm surtido, pelo menos estatisticamente, efeito. A única solução consistente para ser aprovada é estudar sério, de forma disciplinada e com antecedência. Estudar bastante todo o conteúdo de preferência. Todo o conteúdo de preferência. Claro, às vezes não deu para vocês estudarem tudo. Mas aquilo que estudou, estudou direitinho, assistindo as aulas, lendo os livros, fazendo revisões, resolvendo muitas questões. Um conjunto de ações. Estudar é um ato complexo. E se vocês estudaram dessa forma e estão indo bem nos simulados, a probabilidade de passar é grande. Agora, para quem não está indo bem nos simulados, está ali tirando nessa faixa de 36, 37 pontos, né? De média, em um simulado ou dois, é uma média consistente ao longo do tempo. Hoje é quarta-feira, dá para reverter essa situação. Como? Já escrevi mais cedo, hoje é hora de estudar ética profissional. Se vocês acertarem as oito questões de ética, dá um grande passo para chegar pelo menos aos 40. Aos 40 pontos. Então, o momento de estudar é agora. Pegar pesado em ética profissional para garantir isso. Imagina que vocês seguiram o que eu orientei também de estudar ECA e CDC na segunda e terça-feira. Nós estamos falando aí de oito, dez, doze questões. Começar a prova fazendo doze questões é extremamente importante. Amanhã eu vou fazer uma live que é muito, muito, muito importante. Que é o Guia Estratégico de Resolução da Prova, que vocês não podem perder. Porque ter essa estratégia de resolução impacta no desempenho. Impacta de forma intensa. Então, já fiquem avisados aí. Marca na agendinha. Eu vou divulgar o horário. Vai ser ali por volta de onze, onze e dez da manhã, no YouTube do Jus21. Acompanhe essa transmissão. Porque vocês precisam ter uma estratégia para a prova. E isso é muito importante. Minha impressão sobre o trigésimo exame de ordem. Mediana para difícil. Não vai ser um horror. Não vai entrar no rol das piores provas. Não acredito nisso. Não vai ser difícil também. Mas também eu não estou esperando fácil. Mediana para difícil. Que é aquilo que hoje seria considerado razoável, dado o contexto, para aquilo que tem sido o exame de ordem. Que é uma boa perspectiva. Beleza? Abarque na agendinha aí. Amanhã pela manhã, o Guia Estratégico de Resolução da Prova. Valeu, galera!